Mãe, saúde da mãe! Mãe, mamãe, eu fiz o cara e não vai desligar o cara ali! Ah! Mãe, eu não vou dar a mão do seu cara, o melhor! Mãe, eu fiz o cara e não vai desligar o cara ali! Mãe, eu fiz o cara e não vai desligar o cara ali! Mãe, eu fiz o cara e não vai desligar o cara ali! Mãe, eu fiz o cara lá! Tchau, tchau.